A tia da Pombogira Rosa Caveira Uma roseira nasceu na catacumba Todos esperavam o nascer dessa flor Laroyê Pombogira, Pombogira Emojubá Ó, acendo o cigarro e deixei limpezinho assim, ó Dessa forma, soltando fumaça E peça a Pombogira que você deseja de verdade O seu intuito Pai Francisco, eu quero que aquele safado Que aquele que me desrespeitou até Disse poucas e boas pra mim Disse que eu não valia nada Disse que iria me trocar por uma mais nova Iria me trocar por alguém que valia mais Eu quero que ele venha ao meu redor Perto de mim Sentindo minha falta Pedindo pra voltar Você vai precisar das pétalas de uma rosa vermelha Sete moedas douradas e um cigarro E você vai pedir a Pombogira Depois que você fizer a simpatia Mentalizar bastante Você vai acender uma vela branca Pro seu anjo da guarda, tá? Mas a simpatia não vai vela Aqui, você vai acompanhar a queima desse cigarro Quando cair a cinza É porque é o momento Que a Pombogira escutou o seu pedido Aí você reafirma Agradecendo por ela Trabalhar o seu intuito Serve pra você que foi trocada Serve pra você que foi Jogada as traças Você deu amor e recebeu ingratidão Você entregou o melhor de ti E a pessoa não valorizou Mas você quer a pessoa Então faça Quando o cigarro terminar de queimar Você pega as moedas A bituca do cigarro e as cinzas E coloca Coloca numa encruzilhada Não precisa do prato Recolha tudo E coloque numa encruzilhada Se puder ser de estrada de terra Melhor Se não Você busca uma encruzilhada E coloque tudo no chão Agradeça Fala assim A senhora já começou a trabalhar Pelo cair das cinzas Quando a senhora Me trouxer A pessoa Que eu lhe pedi Eu vou lhe dar um perfume Um perfume Que seja cheiroso E aí você vai Comprar um perfume E vai dar a combogira Vai dar a combogira Primeiro Você vai passar Esse perfume em você Bastante Mesmo que depois Você tenha que tomar até um banho Pra aspirar um pouquinho Do cheiro do perfume Passa bastante E leva o perfume Aberto Com uma rosa Um botão de rosas Até uma encruzilhada Borrife o perfume Na rosa Deixe no chão Ao lado do perfume Agradecendo a combogira Por ter trabalhado Em seu intuito Salve, combogira Laroyer Salve, combogira Laroyer Salve, combogira Laroyer Eu sou o pai Francisco Borges Me chama no WhatsApp 1195920 4215 Para consultas e trabalhos O meu WhatsApp estará no título No campo de descrição E no primeiro comentário do vídeo Se você quiser passar em consulta comigo Já sabe Ela estará em promoção Até o dia 10 de outubro Ó Assim você vai cair Laroyer Obrigado Consulta em promoção De 452 Por 252 E esses 252 Que pagou na consulta Você pode reverter Como parte de pagamento Do trabalho Caso você faça comigo Laroyer Pombogira Pombogira Emojubá Laroyer Pombogira Pombogira Emojubá Axé Minha mãe Axé Minha rainha Axé 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 Community Co esqu wise CoReally Axé Anxé Arroyera Més Més Arroyera